Jornal da Mundoção e Qualidade Aqui ó, pela primeira vez No povoado Olho d'água Comissivo de Afonso Cunha Aqui no Clube Jovem Encontro dos Amigos Gravação de DVD Da Império do Sul de Televisão Quando o seu olho cruzou pro meu olhar Tenta aí um tempo pra não me apaixonar Não apaixonar E aí eu canto sem o amor Counterfeit emotions only round the skin of the day Know you're lying when you're lying next to me Next to me How do we get so far going? I know we need a break walk You should know about me Baby, this is your heart Something's gotta give Something's gotta break But all I do is give And all you do is change Quero que você Ateu avesse O queima que eu A cena de amor A cena de amor A cena de amor Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.